Papi, mulher 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 Camada por cima del hemisfério Escolar naoteca E aí E aí E aí E aí E aí E aí Na minha vida, na minha vida Eu não tenho a alma Eu não tenho a alma O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? Aia, aia, aia Aia, aia